Martinho é foda Esse disco é foda Você, meu amor, também Vocês Olha essa aí O nome dessa música é Nego Vem Cantar, olha lá Nego Vem Plantar Vem cantar, nego, vem plantar Vem cantar, nego, vem plantar Vem cantar, nego, vem plantar Vem cantar Nesta praia de sol tão intenso Tanta gente assim bronzear Onde há branco querendo ser preto e mulato Querendo esnovar Eu olhando pra onde é que vai Desço logo nas praias de Aleima 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 Vem, vem, vem Nego Vem pra minha terra Ser igual a branco Em qualquer cidade Vem tentar um banco de universidade Vem, vem, vem Vem, vem Trabalhar nos campos Ver os pirilampos E toca a viola Vem, vem Luta pela vida Samba na avenida Ó, nego, vem depressa Vem, vem Luta pela vida Samba na avenida Ó, nego, vem depressa Nego, vem cantar Vem plantar Nego, vem plantar Vem, vem plantar Nego, vem plantar Vem plantar Nego, vem cantar Vem, nesta praia de sol Tão intenso Tanta sempre a se bronzear Onde há branco Querendo ser preto e mulato Querendo esnobar Eu olhando pra onde é que vai Desço logo nas praias de Aleima 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 Vem, vem Nego Vem pra minha terra Ser igual a branco Em qualquer cidade Vem tentar um banco De universidade Vem, vem, vem Vem, vem Lutar pela vida Vem, vem Lutar pela vida Vem, vem Quando eu sair Vai, vai, vai Vem, vem Vem, vem Lutar pela vida Samba na avenida Ó nego vem depressa Vem lutar pela avenida Samba na avenida Ó nego vem depressa Vem lutar Samba na avenida Ó nego vem Vem, vem lutar Pela vida Vem, vem lutar Samba na avenida Ó nego vem depressa Vem, vem lutar pela vida Samba na avenida Ó nego vem depressa Vem, vem lutar Pela vida Samba na avenida Ó nego vem depressa Vem, vem lutar Lutar pela vida Samba na avenida Ó nego vem depressa Vem, vem lutar 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 Vem, vem lutar